Música Empresas de comércio eletrônico não precisam estipular em contrato multas por atraso. A decisão é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. As compras pela internet são cada vez mais comuns. Roupa, sapato, acessórios, essas coisas. Compro muita coisa, matérias eletrônicas, placas. Nunca tive problema não. Mas e quando a encomenda atrasa? O que fazer? Geralmente demora bastante, nem sempre a encomenda chega quando você está esperando. É complicado. O Ministério Público de São Paulo queria que o prazo de entrega, a multa e a indenização por perdas e danos em razão da demora já estivessem nos contratos de compra da B2W. A empresa administra as lojas virtuais da Shoptime, Submarino e Americanas. A disputa judicial chegou ao STJ, que julgou improcedente a ação do Ministério Público. Para a relatora, ministra Nancy Andrigui, o Estado não deve interferir para inserir cláusula penal genérica em contrato padrão de consumo. A ministra afirmou que a interferência violaria os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade e que a própria legislação já prevê mecanismos de punição para quem descumpre obrigações contratuais. A diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor esclarece que o Código Civil e o Código do Consumidor estipulam várias medidas que protegem quem faz compras, tanto em lojas físicas quanto virtuais. Toda vez que eu tenho uma questão que é tratada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas duas fontes normativas conversarem e vou aplicar aquilo que for mais favorável à defesa do interesse do consumidor. Por quê? Porque isso está no Código. Aliás, não está só no Código, isso está na Constituição. O artigo 5º coloca como direito fundamental a defesa do interesse do consumidor, quer dizer, um direito fundamental que está na Constituição, não é nem Código de Defesa do Consumidor.